Olá pessoal, aqui Dan do Rider para mais um vídeo e hoje estou aqui para vos apresentar um produto que me foi enviado pela Carporide, ao qual agradeço muito. Este produto foi me enviado em forma de sponsorship para o canal e então estou aqui a fazer um vídeo para vos dar a conhecer aqui o Carporide, que é um produto para se utilizar na mota, onde podemos projetar através de Bluetooth Apple CarPlay ou Android Auto para projetarmos o GPS e termos acesso completo a todas as funcionalidades do nosso telemóvel. Então vamos fazer aqui o unboxing, a ideia do vídeo de hoje é fazer aqui um unboxing, dar-vos aqui uma perspectiva geral sobre as principais funções e especificações deste produto e depois irmos para a estrada fazer um teste em live com isto, a ver se a qualidade aprova. A ideia deste produto é utilizar na CRF300 Rally, uma vez que na Goldwing, no meu caso, tem o GPS por satélite. Contudo, quem tiver Goldwings mais antigas, por exemplo, pode ser um produto também bom para ser utilizado ou outra mota qualquer. Vamos então fazer aqui o unboxing disto. Agora temos aqui o ecrã que é bem grande, tem 17 polegadas, tem aqui uma dimensão de 18 cm de largura por 11 cm de altura e vê-se que é um GPS bastante, um GPS não, um ecrã bastante bastante grande. Tenho aqui a ficha USB, no meu caso é a que eu vou utilizar na mota, a entrada USB, vamos por aqui e depois temos aqui outros acessórios para fazer a montagem. Isto aqui é onde prende, este grampo e depois esta parte é o suporte onde vai encaixar aqui em cima esta bolinha. Estão a ver? Esta bolinha aqui vai depois encaixar aqui apertada e é onde fica posicionado na mota. À primeira vista, eu não sou uma pessoa com muito jeito para este tipo de coisas, mas à primeira vista parece ser uma coisa extremamente intuitiva e muito fácil de se montar. E aqui temos os cabos para, se quisermos ligar à bateria da mota, diretamente para estar sempre ligado, também vem, portanto, aqui o equipamento completo. Além disso, traz também aqui um manual completo de como fazer as instalações. Estão a ver? Tem aqui tudo bem detalhado de como fazer tudo e utilizar este produto da forma correta. Agora, deixamos já guardar aqui isto, o suporte, este suporte pode ficar aqui de lado. Traz aqui dois fusíveis também. Aqui dois fusíveis. Vamos então guardar aqui isto. Pessoal, à primeira vista parece-me ser, isto não tem nada a ver, não é? Do que andarmos com o telemóvel. Eu tenho o quadlock, não é? Mas, por vezes, vejo que utilizando o telemóvel não é tão seguro como poder utilizar um ecrã assim à nossa frente. Porque quando desviamos o olhar, normalmente o quadlock está posicionado no guiador da mota e ao estar a fazer sempre este movimento com a cabeça para vermos o trajeto que estamos a fazer, pode ser um bocado perigoso e podemos nos distrair uns segundos. E todos nós sabemos, quando se anda de mota, distrairmos uns segundos pode não correr muito bem. E, portanto, com isto, eu acho que no caso da CRF300 Rally, ela contém uma barra de acessórios em cima, por cima do quadrante, eu acho que isto vai ficar impecável lá montado. E, então, a ideia agora em seguida é irmos montar isto e dar uma volta com a mota. Este produto também é à prova de água. Ou seja, podemos lavar a mota com isto instalado que não tem problema nenhum e também é resistente a temperaturas mais elevadas. Portanto, o que quer dizer é que naqueles dias de verão, ou se formos para zonas geográficas durante o tempo mais quente, este produto não vai sofrer problema nenhum a nível de funcionamento relacionado com isso. Vamos, então, agora testar isto, montar e testar. Eu também quero ver qual é a definição do ecrã, como é que é a definição disto e como é que funciona. Isto faz-se a ligação por Bluetooth. Segundo o que diz aqui, eu estive a ler o livro das instruções, é muito intuitivo. Portanto, eu estou à espera que seja uma coisa bastante rápida de se fazer. Vamos fazer aqui a prova dos 9, a ver se este produto aprova. Vamos lá! Ora bem, temos aqui o Carpuride montado ao sítio. Como podem ver aqui, foi só apertar aqui estes parafusos, estão a ver? Aqui nesta barra de acessórios. Fazer aqui a instalação. Passei o fio aqui por trás, para não se ficar aqui a ver, aqui por baixo. E liguei aqui à tomada USB. No meu caso, eu prefiro utilizar assim. Portanto, fiz aqui um primeiro ajuste. Ainda nem tirei aqui este papel. Vou deixar assim por enquanto. E daí não. Vou tirar para ver realmente a qualidade da imagem. Deixa eu meter isto aqui no bolso, para meter depois ao lixo. E vamos então fazer aqui a ligação com o telemóvel, não é? Vamos ver como é que isto fica. Para ver a qualidade da imagem e tudo. Está a ligar. É imediato a ligação. Vamos fazer aqui a ligação por Bluetooth ao Carporide. E já está. Estão a ver? Aparece logo aqui o mapa. Agora vou pôr o telemóvel no bolso. Já está emparelhado. E vou colocar aqui uma coisa qualquer. Por exemplo... Pode ser Vila do Quando, por exemplo. E vamos fazer aqui um teste. Ora, Vila... Do... Quando. Vila do Quando, Outlet. Pode ser. Qualquer coisa. Só para andar um bocadinho na estrada e iniciar. Ora, vamos então fazer aqui o teste em estrada do Carporide. Para ver aqui as indicações. Vou ajustar aqui um bocadinho para o lado. Epá, a imagem é espetacular. E é um visor bastante grande. Não tem nada a ver com o telemóvel. E tem aqui esta proteção aqui em cima. Este rebordo para proteger do sol. Para não ficar a imagem com reflexo. Agora vamos lá ver aqui. Mexer por aqui. Consigo ver aqui por cima disto. Portanto, consigo ver a estrada por cima disto. O que quer dizer que está fixe. Que está bom. Está bem posicionado aqui. Tem aqui a velocidade real também a que vamos. Aqui no canto do... Do Waze. Epá, a imagem é muito, muito boa. É muito boa a imagem. Eu ontem andei com o telemóvel. Aqui em cima com o quadlock. Epá, mas andar com o telemóvel não tem nada a ver com isto. Isto é muito melhor. Sem dúvida nenhuma. É que nós estamos a olhar por aqui por cima. Não é? Aqui por cima disto. Para ver a estrada. E basta desviar o olhar um bocadinho de nada. Aqui para baixo. E conseguirmos ver aqui logo as indicações todas. Além disso, é possível emparelhar isto com o headset. Portanto, quem tem aqui no capacete o intercom, dá para conectar também. E dá para controlar as músicas também. Para quem estiver a andar de moto ou ouvir música, consegue por aqui fazer tudo. Mas está aprovadíssimo, sem dúvida nenhuma. A qualidade disto é brutal. Isto tem 7 polegadas. É o tamanho do ecrã de muitos carros. Não é? De GPS de muitos carros. Portanto... Vou só aqui andar mais um bocadinho. Só para testar aqui na próxima rotunda lá em cima. E eu até coloquei o telemóvel no bolso mesmo para testar se com esta distância, não é? Em vez de por aqui no quad-lock. Ora bem, está muito trânsito por aí acima. É. Eu já vi que isto funciona perfeitamente. E mesmo com o telemóvel aqui no bolso, ou se for no bolso do casaco, ele não perde o sinal de bluetooth, que era isso que eu queria experimentar também. Mas está aprovadíssimo. A nível de qualidade de imagem, muito bom mesmo. Muito bom. Fez agora o ajuste da... Fez o ajuste da... Fez o ajuste da... Da estrada, não é? Que eu saí daquela principal. Isto vai ser agora... Vou-me ver sempre andar com isto aqui na mota, porque... Porque realmente vai ser o meu método de usar aqui GPS na mota, não é? Muito obrigado à Carpuraide, mais uma vez. Isto é muito útil em especial para quem faz também viagens, não é? Porque... Utilizando aqui o Waze, não é? Que dá os... Dá os radares e dá o... O trânsito em tempo real, não é? Ainda agora tem aqui esta... Esta greve dos agricultores em França, não é? Estão as estradas todas... Muita... Todas não. Tem muitas estradas cortadas, incluindo autostradas e tudo. E, portanto, levar... 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 Levar um GPS deste tipo, projetar do telemóvel um Waze ou um Google Maps, que consegue dar alternativas ao percurso, quando ele detecta que está a muito trânsito, acaba por ser melhor do que quando estamos com GPS por satélite. Muitas vezes eles não têm essa funcionalidade do trânsito em tempo real e, portanto, acaba por ser uma mais-valia ter este aparelho. O que me faz aqui lembrar bem este aparelho, que seria bastante útil, é para aquelas pessoas que têm ondas Goldwing das mais antigas, pá, que fazem viagens, isto aqui, que uma moto é uma moto larga e tudo, este aparelho é mesmo o ideal para quem quiser. Vou deixar aí na descrição também, muito importante, o link, o referral link, o meu, para quem estiver interessado em comprar um aparelho destes, pode ir pelo meu link, e vou deixar também o cupom de desconto, dá um desconto de 50 dólares, vou deixar também o cupom de desconto, que é Goldwing, tudo junto e com letra maiúscula, e vou deixar aí. Para quem estiver interessado em comprar isto, utilizem o meu link e o meu cupom de desconto, para terem um desconto de 50 dólares na compra deste produto. E pronto pessoal, não preciso de estar a andar muito mais, porque isto está visto que projeta perfeitamente. Deixem-me só fazer aqui outro teste, já agora, já que estou aqui, um teste muito importante e que eu me ia esquecer de fazer. Eu estou com luvas, não é? E quero mudar isto de Waze para Google Maps. Já está, com luvas, ó, está aqui, consegue mudar tudo, ó, muda para ali, pá, impecável, sim senhor. Ó, aqui as funcionalidades todas, as mensagens, Google Maps, calendário, portanto isto é como tivéssemos aqui o telemóvel projetado aqui, ó, WhatsApp, Spotify, Waze, notícias, tem aqui tudo. Ó, espetáculo. Ou seja, com luvas, não é? Há coisas com luvas que não consegue detectar isto, mesmo com luvas funciona perfeitamente. Era só este teste que eu queria fazer, que é importante também. E pronto pessoal, quem estiver interessado, se alguém tiver alguma dúvida que eu possivelmente não tenha falado, pá, comentem aí, pá, comentem aí e perguntem que eu respondo a toda a gente. Já falei, mas vou voltar a falar. Isto é à prova de água, pode-se lavar a mota com isto colocado e é à prova de calor também. Se naquelas alturas de verão mais quente, este produto, diz a Carporide, que está preparado para aguentar também temperaturas de calor bastante altas sem deixar de funcionar. E pronto pessoal, fica aqui mais um vídeo, espero que tenham gostado. Comentem e subscrevam, se ainda não subscreveram o canal, porque isto agora vai começar a bombar a sério, como já estão a ver, não é? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.